salve galera o videozinho aqui só pra registrar a quilometragem da moto ó tá 74.998 eu vou filmar até fazer 75.000 esse vai ser o videozinho dos 75.000 só pra não passar em branco então vou ficar filmando aqui até aparecer até dar 75.000 beleza galera olha o twist do cara a placa são paulo americana feito com pincel essa placa relíquia na placa só na brisa ele fica na hora cadê a placa tá aqui 998 vamos ver se daqui pra casa atinge 75.000 opa cada dia que passa esse em volta do shopping na calçada enche mais de barraquinha é a situação tá difícil opa 999 falta pouco pra 75.000 74.999 quando fizer 75 eu finalizo o video estamos aqui na neval do rocha roxinha estamos aqui na é melhor ter botado essa avenida aqui de roxinha aquele neval do rocha tá de olho aqui no painel momento que fizer 75.000 km rodado pronto galera aí 75.000 olha aí show show bom então esse foi o vídeo dos 75.000 né no km aqui vou fazer um vídeo diferente né beleza galera então é isso aí valeu fui 슈 nós nós nós